Música Se liga mano, eita nóis! Agora olha só a lindeza que eu estou! Menina, eu te falo uma coisa, o que você faz para ficar cada dia mais bonita? Me conta o segredo, conta para a gente, explica para essa mulherada, porque assim, olha aqui a pele dessa mulher! Não, fala sério gente, o dente... Você tem que ficar assim, vai entrevistar e fica babando! Obrigada, eu sou uma pessoa que eu considero que tudo que você faça com felicidade vai te trazer longevidade, vai trazer mais paz de espírito e principalmente esteticamente você reflete isso, porque eu tenho 42 anos... Não, para! Sabe aquele aquele que os programas fazem, daquela imagem preta e branca? É uma coisa que eu não escondo jamais, eu tive problemas com isso e eu sou uma pessoa muito expressiva, eu falo com os olhos então eu não posso, eu tenho marcas na testa, não tenho assim, essa coisa de ai, vou fazer botox, um dia eu vou! Vai Beninda Renato! Olha pra você! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma calma, ela já quer resolver rápido! Calma aí! Calma aí! Corre! Irmão! Eu dou 10 pontos no câmera em que você pega o lance aí! Aí, colna aí! Calma aí! Espera aí! Calma aí, olha fortunha! Fala de área! Vai, fala! Vai ter volta! Já faltou algum dia? Teve alguma coisa que você não fez o programa? Porque estava doente? Não, o que aconteceu é que um dia de manhã eu tive um corte sério no pé, uma cicatriz enorme que eu tenho, e esse corte eu acabei levando sete pontos, eu preferi fazer no ambulatório da Band, nunca ninguém tinha feito pontos aqui dentro, eu fui a primeira, inaugurei. Pioneira até não! E aí assim, eu vim trabalhar, vim pro estúdio, comecei o programa, ok, ninguém percebeu nada. O pé sangrando! O pé estava já, com os pontos feitos, tudo, só que de repente começou, um ponto abriu e aquele sangue começou, isso aqui tudo, a faxineira começou a passar mal, porque o cheiro de sangue era muito forte e era... E você ao vivo! Não, eu estava no intervalo, isso começou eu estava ao vivo, mas aí foi pro break, começaram a limpar o estúdio, e todo mundo, e agora, e agora, e agora, e acabei que fiz o programa, e depois eu trabalhei dez dias só de chinelo, cortando o pé, foi a maior burocracia aqui, porque o estúdio é grande e a gente tem camate, então, pra esconder aquilo foi muito difícil, eu dei um trabalho extra pra equipe, ninguém ganhou bônus por isso, mas eu ganhei parceria, isso sim. Ó, agora legal, vamos dar uma andada aqui, cadê o Denilson? Ele tá ali passando o texto, olha lá, ele tá, concentra... Ah, merchandising, ele é o merchandete? Também. Aqui é o seguinte, vamos contar pro pessoal de casa, que as pessoas têm curiosidade de saber, né? Aqui a gente tem uma câmera, e ali fica passando um texto pra você? Não, a gente tem dois tipos de texto só no programa, que é a escalada inicial, que a gente faz muito rápido, né, pra começar mesmo o programa, e aí trazendo um teaser de cada repórter esportivo, e depois a gente tem texto pra merchandising, o resto do programa é todo solto. Então não precisa... Então acabou a zoeira, irmão, vamos começar o programa de novo. Ô, Loiral, bom dia! Tudo bem, Leirão? Bom dia, como é que você tá? Então tá tudo certo, irmão. Então tá dentro do seu pensamento. E o bacana que a gente vê aqui é que a galera, todo mundo é amigo aqui, né? Tipo assim, o pessoal interage, é tudo tranquilo. É, tudo tranquilo não é bem a palavra. O Deleu não é tranquilo. Não, ele não é tranquilo? Olha lá, ó. O Deleu, você é pro programa. É mala, é mala. Ah, de vez em quando ele é mala. Mala sem alça. Mala sem alça. Paga muitos quilos de bagagem extra. Não é nada. Ele tá rindo lá. Quanto tempo de parceria com essa figura aí? Desde 2012. Gente, é bacana a sintonia de vocês, né? Porque, assim, isso no vídeo fica muito claro e é verdadeiro. E todo mundo acha que... Ah, que eu vou na casa dele, que ele vai na minha, que a gente sai pra almoçar, pra jantar. Nada. Vem cá, Fih. Vem cá, Fih. Nada disso. Então a gente tem essa sintonia do programa e de respeito um com o outro. Ele não respeita muitas vezes o meu time. Fih, como que você não faz isso? Fora isso, ah. Minha parceira, fecha mesmo. E aí, miga? Miga, sua louca. Miga, amiga. Gente, agora é o seguinte. E as dancinhas? Eu tô devagar que o meu jeito tá doido. A idade. A idade é contra a dança. Não é? Tem todo um clima, entendeu? Tem todo um clima. Tem que ter uma música. Tem que dar uma pizza. Tem todo um clima. Ó, um amigo meu falou assim, nossa, quanta diferença do Denilson fica lá na televisão falando de camarote. Antes ele era na pista mesmo, no povão. Agora ele é camarote, pulseirinha, esquema VIP. Mudou, né? Eu vou levar ela pra um camarote um dia, porque ela não sai. Ela só trabalha. Você não sai, né? É engraçado que a gente não vê nada dessa mulher. Você não vê fofoca. Você não vê ela naquele programa lá dos outros lugares da tarde. Ninguém fala dela. Que vida... Não é? Só da competência de... Como profissional. Como você consegue isso? Tipo, manter essa vida... Ninguém fala de você? De verdade, ele brinca, mas eu saio muito pouco. Eu gosto de ficar em casa, ter o cachorro, o namorado, vida normal. Igual de qualquer pessoa. Não tem nada interessante fora isso. Eu não sou aquela pessoa que expõe muito. É uma decisão. Eu não sou contra isso. Só quero deixar bem claro. Acho que a liberdade de cada um tem que ser respeitada, mas é meu jeito. E aí que eu durmo bastante, vejo bastante jogos. Tudo é bastante em casa, viu? Ó, ó, ó. Revelação bombástica. Dá aquela parada. Para, congela a imagem. Vai lá. Ela está se soltando, hein, mamãe? Hã? Essa convivência aí desde 2012 já era hora também, né, irmão? Agora... Cumpriu alguma coisa também, né? Agora um minuto. Vamos agora terminar aqui. Valeu, brigadão. Que agradeço. Obrigado. E, ó, depois dessa revelação bombástica... Que revelação? O que foi que eu não sei? Ah... Obrigado. Beijo, valeu. Beijo, beijo. E você fica ligado. Sério, gente. Tem tanta coisa para fazer na vida. Esquece. Deixa pra lá. Essa música... Até eu tô... Até eu tô vontade de chorar, irmão.